Ao invés de eu aparecer pros dois e tentar eliminar um jogador só, eu vou só aparecer pra um deles, ó Que é esse aqui primeiro e depois aparecer pro outro Fala galera, beleza? Falenzão aqui pra mais um vídeo do Dicas do Falem aqui no canal da eSportTV E hoje eu vou passar uma dica pra vocês muito bacana a respeito de uma técnica do CS que se chama Strafe Que consiste em você conseguir obter informação sobre o que está à sua frente, num lugar novo, num local que você está entrando Ou de algum adversário que você imagina onde possa estar, sem você se comprometer a essa briga de imediato E os jogadores profissionais, o grande diferencial dos profissionais pros amadores é justamente maximizar essa técnica Fazer um uso dela da melhor maneira possível, porque isso faz com que você tenha vantagens muito grandes durante o jogo Então vamos lá, vamos pro servidor que eu vou mostrar pra você agora como é que funciona Imagina o seguinte cenário galera, você tá prestes a entrar num local novo Você tá por exemplo aqui na cache, no galpão que nós estamos, você tá prestes a começar a entrar no site A E você sabe que existem algumas posições aqui nesse mapa que os jogadores costumam ficar Por exemplo, deixei algumas aqui ó, com alguns bots Essa daqui, que a gente chama de Biali, esse cantinho aqui, um jogador polonês Essa daqui, o escanteio, que às vezes tem um jogador aqui marcando E deixei uma outra posição aqui, que é bastante comum também, que é a posição da pilha Tá, então como é que você faz pra você meio que descobrir se esses caras estão lá ou não Sem dar a chance dele te matar, ou minimizando as chances dele te matar Como é que você faria isso? Quando você tá entrando, você vai usar o seu teclado E você vai fazer o seguinte, você vai bater uma foto daquele local que você acha que o cara tá Mas ao mesmo tempo já vai se esconder rapidinho Então com o meu teclado aqui, ó, vou apertar o D e o A rapidinho, ó D e A e já volto Então eu meio que dou um ombrinho pro cara e retorno pra minha posição Eu faço isso pra obter um pouquinho de formação E pra eu fazer com que o meu adversário esboce uma reação O que os caras costumam fazer quando acontece isso? Pressionam o tiro, pressionam o disparo do AWP Muitas vezes eles começam a atirar de rifle E você pode, logo depois que ele começar a atirar, voltar e eliminar esse jogador Então você faz com que esse cara se desespere, você faz com que ele se assuste Porque você pegou a informação sem ir pra briga direto Isso tem uma grande importância no jogo Então aqui, por exemplo, como é que eu faria? Tô entrando aqui no galpão, ó Primeiro eu vou dar um strafe ali no Bialho Essa técnica se chama strafe Vou escrever aqui no CES pra você ver Dá um strafe Prossegue pra matar o adversário caso você tenha visto ele Bom, não achei ninguém aqui, Fale Imagina aquele cara não tá ali Vai pro próximo, ó Você vai andando, dando passinhos Batendo foto e voltando Batendo foto e voltando Tá, dessa maneira você tem a chance de eliminar um jogador que você avistar Tá, e você pode ir fazendo isso pra todas as posições, ó É lógico que a sua movimentação é um pouco mais devagar desse jeito Mas você tenha a condição de eliminar os seus adversários De uma maneira mais fácil, né Deixando mais difícil pro seu adversário te eliminar Tá, então essa técnica do strafe é muito importante Outro momento que a gente usa o strafe, cara É quando a gente tá, por exemplo Querendo ir pra uma posição nova Vamos dar um exemplo aqui, ó Tô aqui no meio O pessoal do meu time falou pra mim Falem, os caras tão entrando no meio Bom, quando os caras tão entrando no meio, galera Imagina que eles podem fazer várias coisas Eles podem vir pra esquerda Eles podem passar aqui pra trás do duto Eles podem ficar aqui no meio mesmo Marcando alguma coisa Eles podem vir pra direita Então se você é o CT que tá aqui E você quer vir ajudar Como é que você faz? Pensa assim Como é que eu vou fazer pra aparecer Só pra aquele único jogador que tá ali E não pros dois ao mesmo tempo? Como é que eu vou fazer Pra eu não me expor totalmente 100% do meu corpo E ser atingido por vários lugares ao mesmo tempo? Como é que você faz isso, galera? Imagina que o jogador Tá vindo aqui pela rua Ao chegar aqui e subir aqui Antes de eu pensar em brigar com alguém Eu vou bater uma foto do local Rapidamente Já chega batendo uma foto e voltando Então quando eu bato essa foto aqui Ela me dá algumas informações Vamos dar um exemplo Vamos propor que tivesse um jogador aqui E um outro jogador aqui Então a hora que eu bati essa foto aqui Opa! Dois jogadores Agora a minha decisão Eu vou partir desse princípio Então ao invés de eu aparecer pros dois E tentar eliminar um jogador só Eu vou só aparecer pra um deles Que é esse aqui primeiro E depois aparecer pro outro Tá entendendo? Então quando você tira Quando você coleta essa informação com o strafe Você consegue planejar uma jogada melhor Do que aquela sem ter planejado Sem você ter essa informação Você tá com informação mais rica E aí você consegue fazer Uma movimentação Uma escolha melhor De como eliminar seu adversário Beleza? Então pratica isso daí Se você quiser viciar no strafe É um vício muito bom de ter no CS Ao contrário de muitos vícios aí Do CS De ficar trocando de arma Dando reload com muita bala O strafe sempre é bom Tá? Quando que não é legal você ficar dando muito strafe? Quando tem muita gente atrás de você Querendo entrar num lugar E você fica enchendo muito saco Dando muito bracinho E não entra Aí não é muito legal Mas fora isso Quando você não tiver que 100% Uma briga sendo O entry killer Aquele cara que vai entrar na frente Pra ganhar espaço Use bastante o strafe Que você vai estar um level acima Dos seus companheiros Dos seus adversários Inclusive Dos seus companheiros também Beleza? Então é isso daí Se você gostou desse vídeo Não esquece de assistir esse outro Que vai aparecer aqui na telinha E não deixe de seguir O canal aqui da eSportTV No YouTube Valeu galera Um abraço do verdadeiro Tamo junto E até a próxima